A velha contrabandista Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta Com um bruto saco atrás da lambreta O pessoal da alfândega, todo malandro velho Começou a desconfiar da velhinha Um dia quando ela vinha na lambreta com o saco atrás O fiscal da alfândega mandou ela parar A velhinha então parou e o fiscal perguntou para ela A senhora passa todo dia com esse saco aí atrás O que a senhora leva aí? É a areia Me liga a moto por favor Nós vamos fazer uma vistoria na sua moto Fiscal, dê uma olhada nesse saco aí que essa velhinha leva É areia É areia? Está liberada, a senhora pode passar 40 anos de serviço Mas o fiscal desconfiado Da velhinha Passava todos os dias Pediu para que ela parasse Pois sempre levava o maldito saco Quando ela passou de lambreta Com o saco atrás do fiscal Fez uma outra pergunta Perguntou se ela levava no saco E ela respondeu que era areia O fiscal examinou novamente E durante o mês seguido Novamente interceptou a velhinha E todas as vezes era areia Então foi aí que o fiscal se chateou Prometo deixar a senhora passar Mas se a senhora contar O que a senhora leva todo dia nesse saco? Todo dia a senhora passa aqui Prometo, não vou lhe prender Não vou abrir nenhum inquérito Contra a senhora Só quero que a senhora me fale O que a senhora carrega todo dia? Ha ha ha, do que é lambreta Fechou O que a senhora quer que a senhora se chateou? O que a senhora quer que a senhora se chateou? O que a senhora quer que a senhora que a senhora se chateou?